Música Gente, olha só, tem a reunião, eu já deixei aqui com vocês avisados Tem uma babá avisada também, que vai vir aqui e falar com vocês Gente, que lindo, sonhou assim A gente não gostou de babá, mas pode ser um abraço A gente é aquele babá que são os sacos, eles são insuportáveis Não, mas essa é legal, essa é diferente, a gente precisa ir, eu tô com muita pressa Dá um beijo aqui na mamãe, tá bom? Dá um beijo aqui Dá um beijinho Dá um beijo, filha Dá um beijo, filho Não, gente, a mamãe não volta, esse babá é super legal Fica, mãe Tchau, gente Fica, mãe Se comportem, respeitem a babá Ai, que saco, toda vez a gente fica com a babá O babá e sempre são as mesmas coisas, muito chato A gente odeia, e mesmo assim ela continua Ah, não Oi, crianças Olha, sei que vocês não me conhecem, mas eu vou ser a nova babá de vocês E olha, eu adoro brincar com crianças Você deve, você é... Gato comeu sua língua? Não gosto de papo Nossa Você é o João Pedro, você deve ser a Cossulinha, é Maria Não, meu nome é nada Nada? Nossa, eu nunca vi ninguém com seu nome E você é a... Já sei Pra quebrar o gelo, que tal a gente brincar de alguma coisa? Ah, vixi Saco Que 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 saco Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, crianças, olha só Não é assim, gente Porque vocês tem que ficar calmos Por que que vocês não sentam e assistem desenho E escolhem Vocês tem que entrar em acordo Não pode ficar brigando, gente Gente, volta aqui Vamos decidir quem é que vai ficar vendo a visão Crianças Cadê vocês um pouquinho Gente, por que que vocês não desistiram? Ai, gente Será que eles não gostaram de mim? Ela vai fingir a bonadinha e ganhe Ela finge que é aquela mozinha Coitadinha Olha o coprezinha Ai, ela é um saco essa garota A gente tem que rolar um plano pra conseguir eliminar ela Vem cá todo mundo Eu tinha uma ideia A gente tá com atravesseiro nela Agora ela nunca vai voltar aqui em casa Pois é Gente, olha a bagunça que essas crianças fizeram Ai, meu Deus A casa tem que ficar arrumadinha Já passou a mãe dele chegar aqui e ver essa bagunça? Ela vai me mandar embora Eu não posso perder esse emprego Maria Clara, chama Babá Socorro Babá Socorro Socorro Babá Socorro Ai, meu Deus 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 Gente, peraí Por que vocês fazem isso? A gente vai jogar de lá Ótima ideia Crianças, ai meu Deus, eu tenho que arrumar essa bagunça, gente se os pais chegam e ver essa bagunça aqui eles vão me mandar embora, eu não posso perder esse emprego. Ela nunca mais vai querer ficar com a gente, vamos chamar ela agora, não, não, vamos pensar em um plano que ela se suja mais, para ela nunca mais querer voltar aqui. Não, 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 tive uma ideia, vamos colocar isso num pote de lixo e vamos tacar isso nela, ótimo, bota, vai, bota aqui logo. Nossa, vai ser a maior bagunça, gente, já coloquei, agora eu vou descer e vamos chamar a Maria que vai chamar a babá. Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho, logo olhar as crianças, vai chamar todas elas aqui agora. judando. Tá Vá, vó, vó, vó woods sua cama! Ai, vó, 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 Vó , vó, vó, vó chatechou! Ai, vó, 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 vó chatechou! Ai, vó, 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 vó. Ai, vó, 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 vó. Gente, a papai me esmaiou Ah, então já sei Vou pegar minhas tintas pra eles poderem Deixá-la mais bonita do que ela já é Só um minutinho O que a Juliana vai aprontar? Será que é uma coisa legal? Dessa vez vai ser duas vezes isso, né? O que a gente vai fazer com isso? Nós vamos pintar ela Ótima ideia Vamos deixar ela ali Ótima ideia A gente vai ser uma super maquiagem Ela vai ficar magnífica Vira ela Isso Nossa, como ela é pesada, hein? Big Bigodon Pronto, já fez Big Bigodon Tá muito engraçada Agora Deixa só aquele detalhezinho assim Galera, eu tive uma ótima ideia Vamos aproveitar que ela tá desmaiada E vamos pra piscina Nenhuma papai deixava E como ela tá desmaiada Vamos aproveitar Vamos logo Eu vou Espera aí Não Ai, gente Gente, como minha cabeça tá doendo Ai, cadê essas crianças? Ai, adora a força Ai, gente, o que que é isso? Ai, eu não acredito Esses peixinhos tiveram farinha em mim Ai, meu Deus do céu Cadê eles? O que que eles estão aprontando agora? Cadê esses peixinhos? Eu acho que podem sumir Alô, quem usou hoje? Ah, não A babá tá aqui Ah, não Ai, é muito chato A gente não pode nem se divertir A gente não vai sair A gente não vai sair Que saco, cadê essa babá? É Graças a Deus Que bom que eu encontrei vocês Olha só Eu não gostei da brincadeira De jogar farinha em mim, hein Vocês precisam de falar Ih, você mereceu Eu vou contar tudo pra nós de vocês A boneca da Maria Clara Caiu lá no fundo Vai lá A sua boneca caiu, Maria? Caiu Cadê que eu não tô vendo? Ali, ó Ali, ó Volta pro apartamento Volta Volta Não Não Você não mata ninguém Eu vou embora dessa casa Não é só pra vocês Eu desisto Nossa, que pena Que filme acabou Tava tão legal Vamos acordar a babá Pra ela botar outro? É, vamos Vai lá, Maria Acorda, babá É Babá, acorda Não O que aconteceu? Não, gente Por favor, não faça isso Gente, não posso perder esse emprego Mas a gente tava vendo Que o filme fica quietinho Não, por favor, não Fique quietinho Por favor Eu vou lá na cozinha Eu vou arrumar bagunça de vocês E o pai de vocês Não vão saber de nada disso Mas a cozinha tá arrumada Você tava arrumada Mas a gente tá vendo o filme aqui Você pode botar outro? Não, gente Vocês saíram da piscina? Não Tá tudo bem com vocês? Não Tá tudo bem Você pode botar outro filme? O que que aconteceu? Você tava sonhando Acho que é porque você tava nervosa Vocês querem ver outro filme? Sim Sim Tá bom Vou botar pra vocês Bota a tua story Tá bom E aí galera Vocês gostaram desse vídeo? Hoje eu tô aqui com o João Pedro Oi galera Com a Maria Clara Oi galerinha do YouTube E com a Luana Prima deles Oi E esse vídeo ficou muito legal né? Então a gente já merece um like E também não se esqueçam de passar no canal deles né? Que vai tá aqui nos cards e na descrição Isso Ficou muito legal Maria Clara Você gostou? Gostei Ah e no canal dela vai ser uma entrevista exclusiva comigo e outros vídeos que eu iria participar Então não se esquece de passar lá Porque eles estão prestes a fazer 100 mil inscritos Então se inscreve Dancinha da Vitória E não esqueça de deixar os seus comentários lá embaixo E dê sua opinião também Sim Ah e se inscreva no meu canal E da Maria Clara e do João Pedro E me siga nas redes sociais Não tá aparecendo aqui na tela Um big beijo Um beijo como é que você fala Beijinhos do coração Tchau tchau Até o próximo vídeo Vamos fazer a peça no pijama? Vamos Ah e vai sair lá no canal deles hein Um beijo Não percam Tchau